Bom pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma correção aqui. Deixar essa unha bem tranquila. Ele tem a cavidade da unha bem fechadinha. A gente está fazendo proflexia agora. E eu vou cortar para vocês poderem ver. Ele estava me falando, está vendo que a unha dele lasca bem aqui na ponta? Ele me falou que já tem muitos anos que ela está lascando aqui. E agora a gente vai usar o fungifit para poder regenerar essas partes aqui. E vai ficar tranquilo. O fungifit, para quem não conhece, ele é um fortalecedor de unha. E tem muitos princípios ativos, naturais. E tem feito muita diferença nesses tratamentos. Agora está vendo que a cavidade é bem fechadinha? Olha. Essa aqui não chegava a encravar, não? Não. A outra vez já estava. E a outra não tinha. Essa aí tinha encravado a outra vez. Ele esteve aqui na clínica já tem um tempo. Eu vou mostrar para vocês como é que estava o pezinho dele agora. O nome do vídeo é a visão privilegiada? Visão privilegiada. O pessoal gosta de ver tirando as suas unhas assim. O que acontece? Por ele ter as cavidades fechadinhas assim, acaba acumulando, sabe? Alguma coisinha aqui na lateral. É muito importante a gente fazer essa profluxia justamente para poder limpar esses cantinhos aqui. Olha, está vendo? Deixa eu tirar essa parte aqui. Olha. 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 O pessoal gosta de ver a limpeza, sabe? Que a gente consegue fazer nas unhas. Esse aqui é bom. E aí Eu estava conversando com a mãe de uma criança. Que ela mandou uma mensagem para mim, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o bão com a mãe vai ficando branquinha. E aí 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 Outra história E aí 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 Eu acho que agora a gente tá bem pertinho, né? Esse dedo aqui que você falou que você tava sentindo mais. Vamos direto ao ponto aqui. Pensa na pessoa que gosta de cortar a unha. Você acredita que eu sou apaixonado? Eu gosto. Dá uma sensação tão boa. Não faz que tira. É, mas ao mesmo tempo também, quando a gente tá cortando, a gente, parece que a gente vai compartilhando, assim, o alívio junto, sabe? Porque você tá tirando. É uma experiência única. É diferente. Eu gosto muito. O bom é que a sua paixão você tá ajudando outras pessoas também. Sim, muito bem. Na realidade, o intuito maior dos vídeos, assim, sempre foi isso, né? Onde tava pegando, ó. Dá pra ver aqui direitinho. Vou abrir mais um pouco, que eu quero mais espaço aqui. Você sabe o que que é o melhor? É o alcance, sabe? A dimensão que a gente tem. Por exemplo, até onde você pode chegar pra poder levar informações pras pessoas, então... Você sabe que a gente tem 5 metros para a gente? Então, você sabe bom. Olha lá, onde está pegando Dá para ver direitinho Onde a unha estava começando a querer machucar seu dedinho E o que você sente? Só alívio, né? Só alívio Muito bem Ó Ele mora numa zona rural aqui da cidade Não dá nem 20km, né? Não Quase 18km, quando eu chego 18km, tirei o plano Ai Aqui tem uma barreirinha aqui, ó Aí, tirei Olha aqui Um pedacinho de unha É engraçado que quando a gente está corrigindo a gente sente Olha lá, eu tirei o pedaço da unha, ficou o buraco Eu vou acompanhar o caso dele de perto E aí, o que acontece? Se a unha voltar A encostar ou pegar nele novamente Aí a gente já entra com as órteis Para poder mexer na estrutura da unha dele Você sempre teve problema? Olha lá Minha mãe conta que desde que eu nasci Desde pequenininho? Desde que eu nasci Desde que eu nasci A unha sempre caravada Então tá explicado ali, ó Então você vai ser um sério candidato Para a gente poder colocar a órteis Então Tudo que a gente puder fazer de benefício aqui Vai ser bom então Minha mãe até conta que no dia que eu nasci Hum Colocou eu do lado da dela Aí, disse que chegou a faxineira e falou Nossa, você vai sofrer na vida Os dois dedos encravados Já nasceu com os dedinhos fechadinhos Já nasceu com os dedos fechados Olha aí, ó Puxa muita genética A gente atende muita criança aqui também É, pelo que eu acho que eu puxei mais minha avó, né? Porque minha mãe não tem esse problema Meu pai que eu me lembre Não tinha? Não tinha Ah, então você deve estar puxada a vovó, então A vovó tem o dedo fechadinho Minha avó tem o dedo fechadinho Olha aí Legal, né pessoal? Vocês gostam desse tipo de limpeza? Se vocês gostam, comenta aí Eu vou começar a gravar mais assim Uns vídeos bem tranquilo Olha como é que ficou a unha Ficou bonitinha Bem limpinho Bem limpinho Outra história Agora aqui, ó O que a gente vai fazer? Só vou fazer uma proteçãozinha aqui na lateral Como a gente abriu bem o espaço Não vai ter necessidade nem de fechar o vidinho dele Eu vou só colocar uma proteção aqui E já vou liberar ele Vem Vem É por isso que quando a gente tem um espaço da lesão Quanto mais espaço você conseguir abrir Mas isso porque a unha permite que a gente abra também É bom porque não vai ficar encostando aqui onde estava pegando Ou machucando ele Ó A distância que a gente tem aqui agora ficou ótima, tá vendo? Então ficou muito bom Agora se vocês gostaram Já sabe, né? Compartilhe o conteúdo Se inscreve no canal E Ó Até o próximo vídeo Bye, bye É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém. 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 Amém.